Durante algumas horas, vários jovens eborenses puderam sentir a adrenalina de subir a um palco e atuar, em direto e ao vivo, perante uma plateia, participando no roadshow da TVI, de promoção ao programa Uma Canção Para Ti, que estreou recentemente. Em plena Praça de Geraldo, o palco de Uma Canção Para Ti, recebeu diversas vozes infantis e juvenis que cantaram e encantaram em português uma regra deste programa da TVI. Quinta-feira da Ascensão, que saem as moças para o campo De vestido cor-de-rosa, no chapéu um laço branco Isto aqui é uma caravana, chamemos-lhe assim, um roadshow, que tem um palco aberto, onde se celebra a música portuguesa e se proporciona exatamente a experiência que se vive no programa. Mas é puramente entretenimento, é juntar a TVI às pessoas, trazer a TVI também para junto das localidades, das pessoas, sair à rua, para que todos tenham essa experiência. Ou seja, ninguém está aqui a ser julgado, não é um casting, simplesmente é uma simulação, uma disponibilidade aqui da TVI de proporcionar palco aberto aos jovens. O roadshow de Uma Canção Para Ti percorreu durante sete dias quase todas as capitais do distrito, dando voz a todos os que quisessem subir ao palco. Nós estamos aqui para fazer um roadshow a propósito de Uma Canção Para Ti, o programa que estreou na segunda-feira passada, para promover e as pessoas verem o programa, e também, principalmente, para atrair mais pessoas, para terem uma experiência de palco, caso contrário, nunca tiveram, para poderem se pôr mais à prova e poderem se divertir e animar as pessoas todas. A experiência tem sido fantástica, é uma equipa de sonho, ultrapassamos todas as diversidades sempre, com muito bom humor, disposição e espírito de equipa. É muito gratificante quando temos pessoas, por exemplo, com necessidades especiais, que apesar de tudo têm a coragem de subir ao palco e são recebidas com calor humano e integração por parte da comunidade, e isso são os momentos que nos tocam mais, talvez, depois de tantos dias na estrada. O programa, que foi sucesso durante várias edições na TVI, está de regresso à grelha da Estação de Queluz de Baixo. A apresentação está em entrega a Manuel Luís Goxa e Maria Serqueira Gomes, ocupando as noites de domingo até ao final do verão.